Estou sofrendo Tem alguém distante E com a distância a gente gosta mais Eu também estou muito longe dele E esta saudade não me deixa em paz Ai, que saudade danada Dentro do meu peito fez sua morada Ai, que saudade danada Dentro do meu peito fez sua morada Ai, que saudade danada Dentro do meu peito fez sua morada Ai, que saudade danada Dentro do meu peito fez sua morada Eu espero um dia Achar o remédio Pra curar o tédio que a saudade terás Mas é impossível achar o antídoto Para que a distância não exista mais A todo momento eu falo com ele Através das ondas do meu pensamento Mas minha saudade ainda continua E aumenta mais o meu sofrimento Ai, que saudade danada Ai, que saudade danada Dentro do meu peito fez sua morada Ai, que saudade danada Dentro do meu peito fez sua morada Amém